Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar focaccia de cogumelo. Fala pessoal, hoje a gente preparou essa focaccia aqui que, meu, tá incrível. Eu não preciso nem falar, né? Dá uma olhada nisso aqui. A massa tá crocante, o recheio tá delicioso. Meu, dá um pouquinho de trabalho, demora umas horinhas a massa, mas o resultado é sensacional. Então vamos aos ingredientes. Pra massa você vai precisar de farinha de trigo, água, fermento biológico, açúcar, azeite e sal. E pra cobertura você vai precisar de cogumelos, queijo parmesão, alho, azeite, cebolinha, sal e pimenta do reino. Bom, eu vou começar preparando a massa. E a massa precisa ser preparada com bastante antecedência. Se você for preparar pra comer à noite a sua focaccia, à tarde você já faz umas 3, 4 horas de antecedência, que é pra dar tempo de você ir mexendo bastante na massa, ela crescendo, você mexer de novo. E isso vai fazer com que a sua massa fique bem leve. Então eu vou começar dissolvendo aqui o meu fermento com açúcar. Depois eu adiciono a água. O fermento já se dissolveu todo, então eu vou adicionar a água. E agora eu vou adicionar aqui a farinha aos poucos. Vou adicionando a farinha, misturando, até ficar bem homogênea essa mistura. Aí eu adiciono o azeite e o sal. E aí E aí Minha massa já está bem homogênea e eu deixei para colocar o sal e o azeite. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei no final, quando a massa já estava misturada. Mas eu coloquei porque tanto o azeite, ou seja, a gordura, quanto o sal, eles atrapalham o crescimento do fermento. Então primeiro você dá, alimenta ali o fermento, põe o açúcar, põe a farinha, mistura bem e aí sim você entra com a gordura e com o sal, para não atrapalhar o crescimento. Agora eu vou cobrir essa massa e vou levá-la para descansar ou dentro do micro-ondas ou dentro do forno, num lugar onde não tenha passagem de vento, por uma hora. Minha massa descansou durante uma hora, olha só como ela cresceu, está bem bonita. E agora eu vou dar uma trabalhadinha na massa, só para dar uma acordada no fermento. Vou bolhar aqui a minha massa e vou voltar ela para o meu bolo. Agora eu vou levar de novo a minha massa para descansar por mais uma hora. Minha massa ficou mais uma hora descansando e ela está linda, está bem lisinha agora. E agora eu vou levar ela já para a forma, e lá ela vai crescer mais uma hora. Só que antes eu tenho que colocar azeite aqui na minha forma. É importante que tenha bastante azeite para poder ficar bem crocante a massa. E agora eu vou esticando a massa assim, vou abrindo com os dedos mesmo e esticando ela para cobrir toda a forma. A massa é elástica e é assim mesmo, é difícil mas com o jeitinho você consegue. Bom, estiquei aqui a massa, agora eu vou levar ela de novo para descansar e vai ficar lá mais uma hora. Depois a gente volta e aí a gente vai fazer aqueles furinhos, vamos levar para o forno. Isso aqui vai ficar aquela delícia. Minha massa cresceu mais uma hora e agora o que eu vou fazer aqui é aqueles furinhos característicos da focaccia. Então com os dedos eu vou furando ela toda. E agora eu vou pincelar com azeite a superfície toda da minha focaccia. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a uns 200 graus. E ela vai demorar mais ou menos uns 40 minutos para cozinhar. Mas eu vou tirar ela na metade do cozimento para a gente colocar a nossa cobertura de cogumelo e depois a gente finaliza no forno. E enquanto minha massa está assando eu vou fazer aqui a nossa cobertura. Então eu vou começar fatiando os cogumelos. Cogumelo não se deve lavar. No máximo você passa um paninho úmido para tirar alguma sujeira. O shimeji é só ir separando assim o buquezinho dele. Vários buquezinhos, né? Só ir separando assim os raminhos. E tá beleza. E agora eu vou refogar os cogumelos. Então eu vou dourar aqui o meu alho no azeite. E aí eu vou juntar os cogumelos. Vou dar uma refogada, dar uma temperada. E aí a gente vai cobrir aquela focaccia lá. Meu alho já dourou, então agora eu vou adicionar os cogumelos. Parece bastante cogumelo, mas já já esse volume vai diminuir bastante. Vai murchar o cogumelo. Vou aproveitar e já vou temperar os cogumelos. Vou adicionar sal e pimenta do reino. Olha como já diminuiu. E agora já tá soltando um pouquinho de água. Então tá mais úmido, já tá mais... Com aquela cara de delícia. Meus cogumelos já estão macios. Então agora eu vou finalizar com uma cebolinha. E aí eu vou tirar aquela minha focaccia do forno. Que ela já também já deve tá boa. Vou cobrir com os cogumelos. E aí a gente vai finalizar. Cara, essa focaccia aqui vai ficar demais. Esse monte de cogumelos e o parmesão em cima. Impossível não ficar bom. E agora é só finalizar com o parmesão. Bom, e agora é só levar pro forno por mais uns 15, 20 minutinhos pra finalizar. Tirei minha focaccia do forno e coloquei ela em cima de umas gradinhas. Porque assim ela não vai... Ela vai ficar crocante. Não vai ficar úmido, né? Por causa do calor não vai ficar úmido. Então ela vai ficar crocante. Vai permanecer crocante. E agora a gente vai fatiar ela e experimentar. Se liga que delícia. Olha a massa como que tá macia e crocante por fora. Meu, isso aqui tá sensacional. Tenho certeza. Vamos provar. Bom pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever aí no canal. E quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag PastaNRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho